Oi e aí Bloxy, aqui é a Bloxy Camille, oi gente, eu tô aqui com a Bloxy Rua. Oi Bloxy. E aí gente, a gente vai fazer o Cerberus, Cerberus a gente não sabe né, deixa nos comentários gente, se é Cerberus ou Cerberus né, os inscritos sabem, tenho certeza Cami, vamos chamar de Cerberus, mas aí os inscritos corrigem a gente tá, a gente vai fazer ele neon e ver o que oferecem né Bloxy Miller, vamos sim Cami, ai ele deve ser lindo né Cami, a gente já tem 4 adultos, sim gente, a gente já tem 4 adultos, então bora lá fazer, vamos Cami, eu já tô até aqui pra fazer porque eu tô muito animada, ai meu Deus, tem os Anixia ali, só esperando eu fazer, então bora lá, Cer, nossa eu tô ansiosa, meu Deus, o primeiro? Primeiro? Segundo? Ah ele vai ser R né Cami? Sim, ele vai ser R. Terceiro? Terceiro, agora o último hein, Bloxy Miller, meu Deus, meu Deus, vamos ver, foi, 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 olha o brilhinho, olha o brilhinho, olha o brilhinho, olha o brilhinho, olha o brilhinho gente, eu amo esse brilhinho, ai ai ai, ele é muito lindo, ele lasca, ele lasca e fica, ai que coisa mais linda, bora lá ver as trocas, vamos Cami, eu vou dar TP, tá, monta nele Cami, porque né Cami, tem gente com pet bom, né, monta nele Cami, já chega chegando, monta Cami, chega, chega chegando, montar, vai, cheguei, ih, olha aqui, Shadow Neon, as suas trocas estão habilitadas Cami? Deixa eu ver, ó, já tinha melhor, se mandaram trade é porque estão habilitadas, né, um Dodô, outro Dodô, outro Dodô e outro Dodô, vai ser mesmo Dodô do Neon, né, Dodô e Mila, é verdade, é uma muito boa oferta, porque ele, o Dodô, ele vai sair do jogo depois de 4 meses, é, é isso aí, e esse aqui vai ficar, né, é, mas eu acho que a gente consegue coisa melhor, você não acha? Eu também acho, vai ser uma muito boa oferta, né, muito boa oferta, meu, olha isso, o nome dela é Jelly Bean, Jelly Bean, é, ficou Geleia Bean, Geleia Bean, meu Deus, bora ver mais ofertas, olha, esse Trevor tá muito bom, gente, ó, Corvo Neon, Shadow Neon, vamos ver mais ofertas, Boxmilla? Vamos lá, o que será que ela vai ofertar? Bora, Kitsune Neon, gente, a gente já tem muito Kitsune, né, Boxmilla? Ah, e eu acho que não vale, o Kitsune, o Kitsune tava 250 Robux quando a gente, quando ele lançou, esse daqui tá 500 cada um, é o dobro, sim, é o dobro, né, é, não, não vale pra mim, bora ver aqui mais trades, um T-Rex, só um T-Rex, ah, mais um Grifo Dourado, mais um Rato Gold FR, mais um Pinguim Dourado R, uma boa oferta, né, porque são 4 pets legendários, um T-Rex, o Grifo de Ouro, o Rato Gold e o Pinguim de Ouro, então é uma boa oferta, mas não, porque a gente consegue ofertas melhores, é, então bora lá, gente, como eu botei só ser, aparece um monte de 3 ceratops lá, é de ceratops, né, ó, um Unigold e um Dragão FR, não, né, Bola de Simila? Acho que não, Kami, eu também acho, porque o Cerberus precisa de 4, e esse aqui só são 2 pets, né, então não, vamos ver, tem um, qual pet? Ah, um Canguruzinho Mega! Que lindo! Um Doudou, um... Qual o nome desse pet? Esqueço, Deinônico, um Tucano FR e um Petrosáctilo, é uma boa oferta! Ah, não gostei muito dessa oferta, mas não vale, né? É, as outras estavam melhores, é, as outras foram bem melhores, então bora aqui, ver mais ofertas, um Kitsuneon, mais uma Han, mais um Deinônico, mais um Gato Ruivo, não, eu acho que é a mesma menina, só que ela deve ter algumas coisas, né? É, 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 então bora ver aqui, eu quero aceitar trade de pessoas diferentes, gente, é, ah, meu Deus, nossa, ela que enviou a trade, será que ela vai aceitar? Não, se ela aceitar, você aceita, Gami? Eu ouro que eu aceito, mas ela não vai aceitar, bora lá, a menina, eu acho que a menina ela queria trocar a frase dela por um bate, que ela perguntou, quem tem bate? Uma vaquinha! Ah, eu acho que é uma vaquinha! Uma vaquinha R, mais um T-Rex R, mais um Kitsune R, mais um Pibu e R, tudo R, né? Lindos! Gente, ela é tudo pet bonitinha, mas não vale, né, Blaksimila? Não, eu acho que consegue melhor! Eu também acho! Dá um, dá um muito trampo, né, Gami? Aham! Fazer tudo adulto, meu Deus do céu, como demorou! Dá muito trabalho, gente! Bora ver aqui mais trades, Blaksimila! Vamos ver, o que eu vou ofertar? Uma tartaruga, não! Blaksimila, o que você acha? Ai, eu não acho nada, eu não sei, Camila! Ai, eu não sei, meu Deus! Blaksimila do céu! Gente, assim, as tartarugas saíram do jogo! Mas como tem tartaruga agora no jogo, né, Camila? Como tem tartaruga, né? Todo sério gringo que eu entro, tem tartaruga mega, uma tartaruga normal, uma tartaruga neon! É! Ai, Camila, e aí? Gente, a tartaruga saiu do jogo e é NFR! Ele vai ficar no jogo pra sempre e é NR! É! Blaksimila, o que você acha? Ai, eu acho que vale, Camila! Eu também acho, mas eu não sei se eu aceito! Gente, dê nos comentários se vocês acham que vale, né, Blaksimila! É, pois é, mas e aí? A gente aceita ou não? Blaksimila! Vamos rejeitar, porque eu acho que... Daqui a pouco a gente volta, vê o nome dela! KS Dasks já! Tá! Bora que vem mais ofertas! E se eu for tirar alguma coisa melhor, a gente aceita! Ah, é a mesma menina! Ó, ela já deu uma abelha EFR! E um Kitsune E um Kitsune EFR! Um King Bee EFR! Um Kitsune EFR! É uma boa oferta, mas não vale, né? Uma boa oferta, é! Porque são dois peças não, mas longe em dar EFR! Uma muito boa oferta, mas não, né, Blaksimila? Acho que não, Camila! Também acho! Então, bora ver aqui! Bora aqui! cinzas e pop 12! Cinzas e pop 12! Só que daí tá traduzido! Ó, dois dodôs, mais um búfalo zumbi, mais um búfalo zumbi! Ou seja, dois dodôs e dois búfalo zumbi! Gente, uma boa oferta, né, Blaksimila? Porque... É, uma boa oferta, mas... Os búfalo zumbi saíram no jogo e esses dodôs são muito valorizados, né? Mas não, né? Acho que não! Eu também acho! Então, bora aqui ver mais! Cinzas e pop 12! Cinzas e pop 12! Ó, essa aqui é a minha menina, só que ela acionou um T-rex-R! Ó, uni dourado, R, uni dourado, normal, mais um Dregão FR, mais o T-rex-R! É uma boa oferta! É uma boa oferta! É uma boa oferta! É uma boa oferta! Mas não! Se fosse pra você aceitar, até agora a tartaruga foi melhor! Eu também acho que a tartaruga foi melhor até agora, na minha opinião! Um gato ruivo NFR! Um gato ruivo de NFR! Mais um Kitsune NFR! Mais um Kitsune NFR! Mais um Pinguim FR! Eu acho que é a mesma menina, só que ela tá acionando coisas diferentes, né? Ah, é! E mais um Flaming FR! Uma boa oferta, né? É uma boa oferta! Vale, mas a gente não vai aceitar, né, Blaksimila? Não! Vamos procurar outra! Bora! Nanona 13! Um cachorro mega, uma vaquinha NFR, uma galinha NR! Muito boa oferta! Muito boa oferta! Ó, por que é um pet mega FR! Um pet NFR! Dois que saíram do jogo! É! Gostei dessa trade, hein! É! E aí, Kani? Você prefere essa ou a da tartaruga? Ai meu Deus! E agora eu não sei! Quer tentar mais e a gente volta pra uma delas? Quero tentar mais, ó! Nanona 134! E qual era o nome da outra? O outra... Ai meu Deus! Esqueceu! Era aquele nome moderatório, sabe? JS! Um monte de coisa moderatória! É! Então bora aqui ver! Porque se tiver umas trades melhores, a gente vai ver outras trocas, né? Daí a gente vai... Ó! Dudu NFR! Mais, ó! Bloximila! Bloxicami! Ó! Ou seja, eu não vou perder o pet e vou ganhar um Dudu NFR! Muito boa oferta, né? Muito boa oferta essa, Kami! Outra que eu acho que eu penso! É! Eu penso! É! A gente pensa! Mas se você pensar direitinho, tem que lembrar de quanto custou, né? Sim, né? Ó! Jelly Bean mandar de novo! A Jelly Bean de novo! Quem é a Jelly Bean? Aquela do Kitsune NFR, eu acho! Ah! Ó! Mas ela botou agora... Quase deu duas agora ela botou! É! Um adulto, um adolescente, outro filhote e outro jovem! Mas não, né? Bloximila! É! Porque eu acho que a gente consegue ofertas melhores! Que nem a da tartaruga, da vaquinha... Então, bosses! Essas foram as trocas! As ofertas que fizeram pra gente, né? Foi muito boas as ofertas, né? Tivem muitas ofertas boas! Mas a gente vai continuar aqui! Se a gente conseguir trocar, a gente mostra pra vocês! Né, Kami? Sim, Bloxies! Então foi isso! Beijo! Tchau, Bloxies! Tchau, Bloxies! Tchau, Bloxies! Obrigado.